E aí pessoal, boa tarde então, a gente está aqui hoje dia 28 de março de 2022 para anunciar uma mega promoção das nossas bikes de repasse, a gente montou uma lista especial aqui com 18, com descontos que vão de 15 até 25%, galera eu vou estar falando um pouquinho de cada uma das bicicletas que a gente vai estar, que está entrando nessa promoção, todas elas estão com as especificações, os valores, condições de pagamento no nosso site e também daqui a pouquinho elas vão estar nos destaques do nosso Instagram ali na aba de repasse, tá bom galera? Acompanha comigo aqui, vamos na ordem então, ó, essa 529 aqui embaixo, ó Miguel, de 2,990 por 2,540 e essa 927 aqui, ó, 12 velocidades, de 4,890 por 3,660, do outro lado aqui então, a nossa Audi, uma E500 bike elétrica de 6,490 por 5,190, essa bike aqui tem 200km rodados, ela está impecável mesmo galera, vamos aqui então, Aldax Auge 700 com grupo GX, suspensão CID, freio level TL de 10,990 por 9,340 galera, vamos lá em cima agora, sobe a câmera aí Miguel, Aldax 600 de 6,990 por 5,590, vamos girar aqui, vamos girar, ali ó, Cannondale Trail 6 de 4,390 por 3,5 pila galera, essa bike aí tem quase R$ 1.500 de desconto, agora vamos lá então, TSW TR-10, grupo de 22 velocidades de 4,990 por 4,240 galera, vamos dar a volta, aqui, mais uma Cannondale, então, 22 velocidades, essa bike aí está de 7,490 por 6,360, vamos aproveitar galera, a promoção imperdível aqui na UMP, vamos lá, agora vamos lá, ó, de 7,2 galera, essa bike aqui entrou esse final de semana aqui no repasse para nós, de 2,990 por 2,540 galera, vamos lá, Cannondale, mais uma Cannondale, o Trail 7 é essa, de 2,990 por 2,390 povo, toda a bike que você está vendo aqui estão devidamente revisadas para você só montar nela e sair andando, Specialized aqui ó, essa bike aqui tamanho L, grupo SLX de 12 velocidades, freio também é o M7100, a bike sofreu um up fabuloso, suspensão Manitou de 8,990 por 7 pilas e 600, essa aqui ó, se chegar com 7 pilas e meio aqui no caixa, nós estamos entregando ela, sem problema nenhum, Absolute Nero aqui ó, bikezinha para ir passear no parque, para levar a filhinha a dar uma volta, de 1.690 por 1.350 galera, câmbiozinho Shimano aí, vamos para a próxima aqui, Sensezinha Fan com Turner ITX de 2,190 por 1.860 essa bike, bike também para iniciante aí, por menos de 2.000 e outra ó, já com freio hidráulico essa bike hein, aqui ó, Calói Elite Carbon, certo? Essa aqui está com o grupo SX de 12, de 9,990 por 8 pilas, 8,490 está sendo essa bike aqui, Groove GX bike em carbono também, de 9,190 por 7,800, então ó, a bike em carbono, grupo GX de 12 velocidades, por menos de 8 pilas, está sendo essa Groove aqui, Sense, bike próxima de 10 quilos, suspensão e rodas DT Swiss, grupinho XT, de 10,790 por 8 pilas e 600 essa bike aí, agora vamos lá, SL129 lá em cima Miguel, de 2,990 essa bike está com 25% de desconto, essa bike está saindo por 2,240 turma, vamos lá para a próxima bike, lá em cima ainda Miguel, Scott 940, de 3,490 por 2,790, também 20% de desconto, e essa Black Orange aqui, vai um pouquinho lá Miguel, para poder pegar o visual melhor da bike, de 8,990 por 7,190, 20% de desconto, essa bike ela está num estado de conservação impecável, falei com o dono na semana passada, ele não fez nem 500 quilômetros com essa bike aqui, está aqui para venda, para você poder adquirir e sair andando com uma bike de carbono, com grupo de 8,12 velocidades por 7,190, vamos para a próxima aqui ó, 929 GX, tamanho XL essa bike aqui, de 11,990 por 10,190, 929 melhor bike de alumínio do mercado, não tem melhor, 929 grupo GX, impecável a bike, First Smith, essa aqui de baixo aqui então Miguel, de 2,990 por 2,5 pila essa bike, tá, vamos lá, Calói Estrada, você que está começando no asfalto aí galera, Calóizinho, grupo Claris, 4,490 ela vai sair por 3,8 cento essa magrela, 927F lá em cima, perto da bandeira Miguel, aí ó, essa bike aí, de 3,990 tá com 25% de desconto, tá por 2,990 essa bike, olha aí ó, bikezinha impecável por menos de 3 pila, essa calóizinha aqui ó, grupo Deore de 20 velocidades, de 4,490 por 3 pila e 800, suspensão 0km da Brave, Scott 930, bike com grupo Deore também aí ó, 3,990, ela tá saindo com 20% de desconto por 3,990 aí turma, vamos pra próxima, tamo acabando já, essa X, eu aqui, grupo GX de 12 velocidades, suspensão com trava, da RockShox, freio Level TL também, bikezinha bem legal, de 12,490 por 9,990, essa bike aqui, 0km, tá saindo por 20 mil reais das lojas hein galera, por menos de 10 mil você tá levando ela pra casa, Specialized Rock Hopper aqui, tamanho S, de 5,490 por 4 pila e 600 hein turma, caminhãozinho acera aí da Shimano, lá em cima Miguel, a última mas não menos importante, a SL 329F, certo turma, essa bike aí então, de 3,490 por 2 pila e 900, então tá galera, tá aqui a nossa lista da promoção, todas elas no nosso site já com os valores atualizados em alguns minutos e tudo também no nosso Instagram, ali nos destaques, na aba de repasses, vem aqui na UMP pra conferir essa super promoção de 15 a 25% de desconto nas bicicletas de repasse só aqui na UMP, valeu, um abraço, esperamos vocês aqui!